Não foram só os professores que apanharam, que foram presos naquele dia. Quero aqui até registrar nossa gratidão aos rodoviários de Brasília, que tiveram um papel muito importante naquele dia, demonstrando toda a solidariedade de classe e garantindo também, junto com os demais colegas, a libertação dos professores e dos rodoviários que nos ajudavam na ação pacífica e que se transformou por ordem do governador Hollenberg, da libertação dos trabalhadores da delegacia. Então, hoje, nós gostaríamos que o Senado reafirmasse os pilares da democracia e possamos, portanto, voltar a ter um Distrito Federal que respeita as leis. Hoje é o nosso plano de carreira. As estabelas salariais não estão sendo pagas, nossos salários estão reduzidos, pela falta de cumprimento da lei. Então, o Senado precisa recuperar esse pilar no conjunto da democracia para que a gente possa voltar a ter a normalidade das nossas aulas, do serviço público como um todo no Distrito Federal. Quero ainda registrar aqui os meus parabéns à luta dos lutadores, dos trabalhadores, dos servidores públicos no Distrito Federal, que não se calam, não se calaram, não se calam e não se calarão a nenhum tipo de violência e truculência contra os trabalhadores.